Queridão, abraço, véi. Opa, tamo junto, véi. Então tá, ô, quando você estiver no intervalo, dá uma bolinha pro Ronco ficar apertando, que você fica no celular, ninguém fala com ele, parece aquele velho idoso que fica no quarto e ninguém liga. Dá uma bolinha pra apertar. Ah, sua mãe aperta minhas bolinhas. O que é isso? O que é isso? Já tem quem apele. Não que eu apele, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Então, o preguiçoso é meu namorado, gente. Ele não gosta de fazer muita festinha. Olha só, que coisa, hein? Você tá namorando com ele há muito tempo? A gente já tá aí um ano e meio, mais ou menos. No início era uma festa constante, hoje em dia o negócio tá meio devagar, né? Ele tá sempre com preguiça, sempre com dor de cabeça. Entendi. Qual foi a coisa mais preciosa que você deu? A hora do ronco! A hora do ronco! Onde virei? Pra acabar com a preguiça. É, então. Olha.